Faça essa oração comigo Deus mais uma vez segura em minha mão Minha alma aflita, pede tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a concluir Quando penso que estou forte e fraco eu estou Mas quando eu reconheço que sem ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno um vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nessa hora E me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser perfeito Deus E me leva além Deus mais uma vez segura em minha mão Minha alma aflita, pede tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a concluir Quando penso que estou forte e fraco eu estou Mas quando eu reconheço que sem ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno um vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença Mas tua presença me renova nessa hora Vem Senhor E me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser perfeito Deus E me leva além Me ajude a ousar com minha fé Sou pequeno Eu não sei ficar de pé Sou dependente Não dependente Vem Senhor ao meu favor Me ajude a ousar com minha fé Sou pequeno Eu não sei ficar de pé Vem pra seu lado Me tira do chão Vem me ajude a ousar com minha fé Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nessa hora Vem Senhor E me leva além Deus me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser perfeito Deus me leva além Deus me leva além Estou sentindo minhas forças indo embora Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor E me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser perfeito Deus E me leva além Deus me leva além Deus me leva além Deus me leva além E me leva além E me leva além Deus 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 me leva 절� E me leva além É, hoje a noite foi fria O vento tentou me levar A angústia me feriu A dor mais forte do que eu Tentou calar a minha voz O vento abortou a canção, Senhor E socorrar a adoração E só pra ti, Jesus E mais ninguém Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar E deixar a lágrima rolar E deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar E deixar a lágrima rolar E deixar a lágrima rolar Oh, Deus 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 Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar De deixar a lágrima rolar De deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar De deixar a lágrima rolar De deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar De deixar a lágrima rolar 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 Amém. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim, Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu, mas tua mão, contudo, me escondeu em tua presença, oh Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim, Deus, meu Deus. Muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu, mas tua mão, contudo, me escondeu em tua presença. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei. Eu louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Eu digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei. Eu louvarei. Eu te louvarei. Eu te louvarei. Eu te louvarei Adeus Em todo tempo Diga comigo Quando eu chorar Eu vou me lembrar Que até aqui Tô mal me sustentou Eu digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda o louvarei Eu o louvarei Glória a Deus Glória a Deus Faça essa oração comigo Vamos juntos declarar Que Ele pode Que Ele é Ele é perfeito, Ele é maravilhoso Nós dependemos totalmente de Ti, Senhor Do Teu amor, da Tua misericórdia Fica conosco, meu Pai Deus mais uma vez Alcanço os lugares impossíveis Alcanço os lugares impossíveis Me torno um vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas Tua presença, Deus Mas Tua presença me renova nessa hora O meu sonho de Deus O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser perfeito, Deus E me leva a Deus E me leva além Quando penso que estou forte e fraco Quando penso que estou forte e fraco Eu estou Mas quando eu reconheço que sem Ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Alcanço os lugares impossíveis Me torno um vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas Tua presença me renova nessa hora Vem, Senhor E me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser perfeito, Deus E me leva além Me ajude a usar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Sou dependente, tão dependente Vem, Senhor Vem, Senhor, ao meu favor Que ajude a usar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Vem, Senhor, ao meu favor Me tira do chão Vem me ajudar Estou sentindo minhas forças indo embora Mas Tua presença me renova nessa hora Vem, Senhor, ao meu favor E me leva além Deus me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser perfeito, Deus E me leva além Estou sentindo minhas forças indo embora 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 Alei, Alei, Senhor Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas tua mão Contudo me escondeu Em tua presença Oh, Deus Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda louvarei Eu louvarei Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas tua mão Obrigada, Senhor Quando tudo me escondeu Em tua presença Oh, Deus Quando eu chorar Decarri Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Tua mão me sustentou Tua mão me sustentou E espera em Deus Pois saindo louvarei, eu louvarei Quando eu cheguei, eu vou Senhor O que eu tenho aqui? O amor me sustentou, eu digo a minha alma Espera, espere Deus Pois saindo louvarei, eu louvarei Eu te louvarei, eu em vez mais provasão Em todo tempo Deus Eu te louvarei, eu te louvarei Eu te louvarei, eu te louvarei Quando eu chorar, eu vou me lembrar Que até aqui, tua mão me sustentou Eu digo a minha alma, espera em Deus Pois saindo louvarei, eu louvarei Glória a Deus Obrigada Jesus, porque tu és o nosso advogado Nessa luta o Senhor está na nossa frente Aleluia Não vou me preocupar com as perseguições Com as pedras, com as pedras que me lançam Jesus está por perto Eu posso confiar Eu posso descansar Jesus está por perto Pra falar a ti, a primeira pedra Aquele que não tem pecado Aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Tomar minha dor pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de tua testa Isso é fato consumado Isso é fato consumado Os meus canjos em você Serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já mandou Me garantiu de novo Que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo, presente, fiel Ele é fiel Aleluia Pra falar a ti, a primeira pedra Aquele que não tem pecado Aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Tomar minha dor pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de tua testa Isso é fato consumado Os meus canjos em você Serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já mandou Garantiu de novo Que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo, presente, fiel Oh, 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 oh Meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do ocultador Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração Minha audiência ele já matou, me garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu, me valeu, justo, cante Meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do ocultador Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração Minha audiência ele já matou, me garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu, me valeu, justo, cante Meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do ocultador Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração Minha audiência ele já matou, me garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu, me valeu, justo, cante Meu advogado mora lá no céu, me garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu, me garantiu de novo que eu serei um vencedor O meu Jesus, ele é fiel, ele é fiel, ele é fiel, ele é fiel, ele é fiel Ele é fiel, ele é fiel, ele é fiel, ele é fiel Ele é fiel, ele é fiel, ele é fiel Glória a Deus Você tem um melhor amigo, confia nele Descanso teu coração, aleluia Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo Diga-me Sinto uma insegurança Pois sou ser humano Com defeitos Imperfeitos Mas sei que os teus olhos estão Sobre mim A me vigiar Mas quero ouvir tua voz Me dizendo Não terá mais Só contigo Só confia em mim Eu sei que não estou Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou Posso até descansar Posso até descansar Revolçar em teus braços Eu sei que não estou Não, 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 não Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou Posso até descansar Revolçar em teus braços Cante Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo De caminhar Sinto uma insegurança Pois sinto uma insegurança Só confia em mim Só confia em mim Só confia em mim Eu sei que não estou Eu sei que não estou Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou Posso até descansar Revolçar em teus braços Eu sei Eu sei que não estou Eu sei que não estou Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou Eu sei que não estou Posso até descansar Revolçar em teus braços Eu sei que não estou Não, 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 não Não, 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 não Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou Eu sei que não estou Pois sinto tua presença em mim Não, 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 não Não, 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 não Posso até descansar Revolçar em teus braços Eu sei que não estou Eu sei, pois sinto Tua presença em mim Eu sei que não é só o teu Posso até descansar, repousar em Deus Já estou Glória a Deus, descansa no Senhor Glória a Deus, você tem um melhor amigo, confia nele Descansa o teu coração, aleluia Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo Diga-me Sinto uma insegurança, pois sou ser humano Com defeitos, imperfeitos Mas sei que os teus olhos estão Sobre mim, a me vigiar Mas quero ouvir Tua voz me dizendo Não tem a voz, só contigo Só confia em mim Eu sei, pois sinto Tua presença em mim Eu sei que não é só o teu Posso até descansar, repousar em Teus braços Eu sei, pois sinto Tua presença em mim Eu sei que não é só o teu Posso até descansar, repousar em Teus braços Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo De caminhar Sinto uma insegurança, pois sou ser humano Com defeitos, imperfeitos Mas sei que os Teus olhos estão Se sobre mim, a me vigiar Mas quero ouvir Tua voz me dizendo Não tem a voz, só contigo Só confia em mim Eu sei, pois sinto Tua presença em mim Eu sei que não é só o teu Posso até descansar, repousar em Teus braços Eu sei, eu sei que não é só o teu Eu sei, pois sinto Tua presença em mim Eu sei que não é só o teu Posso até descansar, repousar em Teus braços Eu sei que não estou saindo, não, não, não Pois sinto tua presença em mim Eu sei que posso até descansar Eu sei que não estou saindo, não, não, não Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não posso até descansar Reposar em Deus Eu sei que não estou saindo, não, 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 não Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou saindo, não posso até descansar Reposar em Deus Graças a Deus Glória a Deus Descansa no Senhor Tu és tudo pra nós, Senhor Tu és tudo pra nós Como eu te amo, Senhor Como eu amo dizer isso pra ti, Jesus Não há outro como tu Soberano Infiel Não há outro como tu Reina sobre a terra e céu Eis o alfa e o ômega, início e fim Eis o ar que eu respiro Tudo pra mim, tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Oh, Senhor Jesus Tu és tudo pra mim Tu és tudo, Jesus Não há outro, não há outro, não É claro isso, querido Não há outro como tu Soberano e fiel Não há outro como tu Reina sobre a terra e céu Eis o alfa e o ômega, início e fim Eis o alfa e o ômega, início e fim Eis o alfa e o ômega, início e fim Eis o alfa e o respiro Tudo pra mim Do ur свое,括dá-os, noite e fim Eis o alfa e o mundo Bendyou o alfa e o súa, voz e o Word E isso, eu to��e abagem, início e fim Aqui mais Eu amo dizer o alfa, decepção Eu amo dizer o alfa e o amor Eu amo dizer isso Essa, eu tô triste Adoramos, adoramos, exaltamos o teu amor de Jesus Só tu é digno, só tu é digno, Senhor Só tu é digno, Senhor Aonde você estiver, querido Na condução, no carro, no trabalho Em casa, nesse momento fecha os teus olhos Aonde você estiver, se você puder Fecha os seus olhos e diga comigo, diga pro Senhor Jesus Alfa, ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa, ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa, ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa, ômega, início e fim Tudo pra mim Alfa, ômega, ómega, início e fim Tu és Jesus Tu és Jesus Nosso coração, nós te adoramos Aleluia Bruno Santos, amor da minha vida Que bom que você chegou na minha vida há mais de 13 anos E que bom que você faz parte da minha história Eu te amo e vou te amar pra sempre, meu amor Me sinto tão amada Isso faz bem Ao coração da gente Ao coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Uma brisa da manhã, assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre um rio de dor Na minha vida, um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu Senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancou do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As zenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que quer Ontem namorada, noite Agora sua mulher Me sinto tão amada Isso faz bem Ao coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Como a brisa da manhã, assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre um rio de dor Na minha vida, um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu Senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancou do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As zenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que quer Ontem namorada, noiva Agora sua mulher Vamos nos molhar na chuva do Senhor Alimentar com bênçãos o nosso amor Fazer valer a pena tudo o que a gente conquistou Vamos juntos fazer um culto de agradecimento a Deus Quando nós precisei, você me apareceu O presente e o remetente Era Deus Me sinto tão amado, isso faz bem Como o faz Você foi como um dilúvio de amor Você foi como um dilúvio de amor E no lugar daquela cicatriz marcou As zenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que quer Ontem namorada, noiva Agora sua mulher Agora sua mulher Com o meu peito 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 Você é minha tempestade do bem Fazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que quer Ontem namorada, noiva Agora e pra sempre Sua mulher Adoramos Jesus Adoramos o teu nome neste lugar Tu és tudo pra nós Tu és a minha luz E a minha salvação E a ti me renderei Se ao teu lado estou Seguro em tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de novo Só em te confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que me gostou E o dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Tu és a minha luz E a minha salvação E a minha salvação De ti me renderei Se ao teu lado estou Segura em tuas mãos Eu nada temerei Oh, 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 oh Senhor Senhor Tu és digno de novo Oh, 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 oh Tu és digno de novo Só em te confiarei Eu nada te verei Bem em frente eu irei Pois eu sei que me gostar E o dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia 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 Vem Jesus Vem Jesus Para nadar Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Ora vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Maranata Ora vem Ora vem Vem Jesus Vem Jesus Maranata Eu virei Pois eu sei que me gostar E o dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Cante Só em ti E confiarei Eu nada temerei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E o dia voltará Pelo céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Pra sempre reinarás Aleluia 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 Oh To Força Reina sobre a terra e céu Eis o alfa e o ômega, início e fim Eis o ar que eu respiro, tudo pra mim Tu és Jesus, Tu és Jesus Oh, Senhor Jesus, Tu és tudo pra mim Tu és tudo, Jesus Não há outro, não há outro, não É claro isso, querido Não há outro, como Tu Soberãn e fiel Não há outro, como Tu Reina sobre a terra e céu Eis o alfa e o ômega, início e fim Eis o ar que eu respiro, tudo pra mim Tu és Jesus, Tu és Jesus Eis o alfa e o ômega, início e fim Eis o ar que eu respiro, tudo pra mim Tu és Jesus, Tu és Jesus Tu és Jesus, tu és Jesus Oh, 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 oh. Te adoramos, te adoramos, exaltamos o favor de Jesus Só tu é digno, só tu é digno, Senhor Só tu é digno, Senhor Aonde você estiver, querido Na condução, no carro, no trabalho Em casa, nesse momento, fecha os teus olhos Aonde você estiver, se você puder Fecha os seus olhos e diga comigo Diga pro Senhor Jesus Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Cante Alfa e ômega, início e fim Tu és Jesus Tu és o alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Tu és Jesus Te adoramos Te adoramos, Jesus Te adoramos Todo nosso coração, nós te adoramos Aleluia Bruno Santos Você foi um grande amor Que daquela cicatriz, que o tempo Que o tempo já notou Você é minha tempestade Está dito, que o tempo já notou Agora sua mulher Me sinto Um presente enviou Pelo meu Senhor Agora sua mulher Agora sua mulher Que o tempo já notou Que o tempo já notou Você é meu Senhor Você é minha tempestade Que o tempo já notou Que o tempo já notou Obrigada Obrigada Jesus Porque tu és o nosso advogado Nessa luta O Senhor Está na nossa frente Aleluia Não vou me preocupar Com as perseguições Com as pedras Com as pedras que me lançam Jesus está por perto Eu posso confiar Eu posso descansar Jesus está por perto Pra falar a ti E a primeira pedra Aquele que não tem pecado Aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Tomar minha dor Pra chorar comigo Pra me sustentar Debaixo de tua testa Isso é fato consumado Os meus canjos O vencedor Meu advogado Meu advogado É o meu advogado Ele me defende do acusador Minha causa Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar e me adoração Minha audiência Ele já matou Se garantiu de novo Que eu serei o vencedor Meu advogado Eu mora lá no céu O vencedor Justo pra sempre Fiar Advogado Fial Advogado Fial O meu Jesus é pra mim Advogado Fial Advogado Fial Advogado Fial O meu Jesus é pra mim Ele é fiel Meu advogado É o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já matou Se garantiu de novo Que eu serei o vencedor Meu advogado Mora lá no céu Verdadeiro Justo Cante Meu advogado É o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já matou E garantiu de novo Que eu serei o vencedor Meu advogado Meu advogado Mora lá no céu Verdadeiro Justo Sim Meu advogado É o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Descansar o meu coração Minha audiência Ele já matou Se garantiu de novo Que eu serei o vencedor Meu advogado Mora lá no céu Minha audiência Justo Pra sempre Fiel Sim Ele é O meu Jesus Ele é fiel 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 É, é, é Tu és a minha luz E a minha salvação E a Ti me renderei Se ao Teu lado estou Seguro em Tuas mãos Se eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Só em Te confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sempre me gostei E o dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Aleluia Tu és a minha luz E a minha salvação E a Ti me renderei Se ao Teu lado estou Seguro em Tuas mãos Eu nada temerei Oh, 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 oh Tu és santo, ó Senhor Oh, 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 oh Tu és tiro de louvor Oh, 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 oh Toda em Te confiarei Eu nada temerei Vem em frente eu irei Vem em frente eu irei Pois eu sempre me gostei E o dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia 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 Vem Jesus, Maranata, ora Vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maranata, ora Vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maranata, ora Vem, ora Vem Vem Jesus, vem Jesus Maranata, ora Vem Só em ti confiarei, eu nada perderei Nem tem ti eu virei, pois eu sei que me gostar E o dia voltará do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Só em ti confiarei, eu nada perderei Nem tem ti eu virei, pois eu sei que me gostar E o dia voltará do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Cante Só em ti confiarei, eu nada perderei Nem tem ti eu virei, pois eu sei que me gostar E o dia voltará do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia 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 Ele é aquele que enxuga as tuas lágrimas Ele é aquele que conhece o teu coração Ei, querido, ele te ama Ele te ama E tem coisas lindas pra fazer na tua vida Creia Tenho tantas coisas pra dizer Tenho tantos versos pra escrever Fiz uma canção de amor pra cantar Pra ti Tenho tantas notas pra tocar Um poema pra te declarar Mas sabe Deus É Hoje a noite foi fria O vento tentou me levar A angústia me feriu A dor mais forte do que eu Tentou calar a minha voz Tentou o amor Tua canção E sufocar a adoração E é só pra ti, é só pra ti, Jesus E mais ninguém Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar É Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar É Hoje a noite foi fria O vento tentou me levar A angústia me feriu A dor mais forte do que eu Tentou calar a minha voz Tentou o amor Tua canção Senhor E sufocar a adoração E é só pra ti, Jesus E mais ninguém Eu só pra ti, Jesus E mais ninguém Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar 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 Eu só queria as minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar 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 Deixar a lágrima rolar